Turminha, olá, o professor está de volta, então vamos lá, vamos continuar com o nosso acabamento da nossa superfície com o nosso lago, aqui vou escolher nessa região fazer uma parte um pouco mais elevada, a gente pode dar um rolinho e anexo aqui, junto aqui, o que vai acontecer agora? Agora chegou a parte que a gente vai aumentar, utilizar toda a nossa argila para fazer o restante do cenário, tá certo? Ele não precisa ser totalmente assim, quadrado, pode ficar com essa forma mais irregular mesmo, e aqui a gente vai ampliando o nosso campo, aumentando né, um pouco sobrou aqui de argila, dá para fazer um morrinho aqui ó, vamos fazer um pequeno morro aqui, a gente vai fazendo com bastante calma, vai juntando, aqui o morro, o professor vai deixar aqui, colocar um pouco mais de massa nessa parte, para a gente definir, ficar bem bacana, aqui deixa um pouco mais, agora qual que é a parte que nós vamos, a gente vai pegar, limpar um pouco as mãos, certo? E aqui a gente vai fazer aquele acabamento que o professor ensinou a fazer com a mão molhada, a gente vai modelar agora, a gente vai modelar agora o nosso, nosso lago ó, aqui pega um pouco de água, tá? Tenta deixar ali o mais fundo possível, que daí ele fica mais legal ainda, fica mais bonito, tá? Então aqui ainda, a gente vai continuar, vou colocar um pouco mais de massa aqui em volta ó, para a gente ganhar a profundidade no lago, a gente vai fazer a borda dele agora ó, fica super bacana. Como se fosse um lago vulcânico. E aqui ó, segunda parte, a gente vai aumentando a borda do nosso lago, vai ficar bem legal, bem bacana. Aí com o dedo vocês vão espalhando e juntando, igual o professor fez da outra vez. Legal? Então qual que é o ideal agora? Agora a gente vai fazer a junção, tirar as imperfeições aqui ó, deixar bem bacana. Vamos lá, vamos lá, a gente vai fazendo o acabamento com a água agora nesse momento, tá certo? Aqui o nosso morro, nossa parte elevada aqui ó, passo o dedo para juntar bastante, ficar bem bonito. Então aqui ó pessoal, já tem uma transformação já né? Já fez um, trabalhou a planície, relevo, fizemos uma profundidade do lago. E agora qual que é a próxima fase? Agora pessoal, deixe isso secar um pouco, tá? Não deixe secar muito, porque a gente vai seguir agora para a próxima parte. Que a gente vai trabalhar com o acabamento aqui do nosso lago, tá certo? Então o professor aguarda vocês, até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.